Retornamos com o Balanço Geral e agora para falar de um alerta. Exatamente, falar de um caso que serve de alerta para todos nós. A criança de 5 anos mordida por uma capivara em Balneário Camboriú continua internada no Hospital Pequeno Anjo. O quadro de saúde é estável, mas poderia ter sido grave. É que a capivara é um animal que carrega um tipo de carrapato que pode provocar a febre maculosa. A gente vai entender um pouco melhor agora na reportagem. O menino foi ferido enquanto brincava no terreno da casa onde mora, na Avenida Brasil, no centro de Balneário Camboriú. O avô conta que a capivara passou por este portão, que ficou aberto e que dá acesso ao rio Marambaia. Os ferimentos foram principalmente na cabeça. O caso aconteceu na quarta-feira passada e desde então o menino continua internado, agora no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. Apesar dos ferimentos, o garoto não teve complicações, mas ainda não há uma previsão de alta médica. Ele chegou certo ali perto, perto do filhote e a capivara chegou e pulou nele. Foi aqui no olho, aqui na orelha, aqui atrás, aqui. Os moradores desta região da cidade estão acostumados com a presença das capivaras. Elas vêm aqui por trás das casas, perto do rio, até essas plantações para comer banana. Mas não é comum o registro de casos como esse, de ataque das capivaras. Mas sempre é preciso ter cuidado. Agora, depois do susto, o avô do menino diz que vai manter o portão sempre fechado. Mas, às vezes, falta informação sobre como proceder com as capivaras. Elas parecem dóceis. Por isso, muitas pessoas, tanto adultos quanto crianças, têm o costume de tocar e chegar muito perto para bater foto. Como mostra o vídeo, feito na Beira Rio, em Itajaí. Os animais que não são domesticados podem reagir com o ataque. E as complicações podem surgir também junto com os ferimentos. A gente precisa entender que a capivara não é um animal doméstico, né? Então, a nossa preocupação, em primeiro lugar, são as doenças que podem ser transmitidas pela própria mordedura. Então, são doenças bacterianas ou até o tétano, que é necessário ser prevenido nesse tipo de situação. Mas a gente precisa lembrar que a capivara é um grande reservatório de um carrapato, carrapato estrela, que pode ser o transmissor da febre maculosa, que é uma doença infecciosa que, se não for tratada, pode ser de grande gravidade. A febre maculosa causa, além de febre, dores no corpo e também pode gerar problemas sérios, se não for tratada a tempo. Pode atingir o sistema nervoso central, comprometer rins e pulmões e até levar à morte. É perigoso, né, gente? Nós temos o hábito aqui de falar das capivaras com naturalidade, porque elas estão frequentemente caminhando pela beira rio, andam em alguns pontos turísticos aqui da cidade, em Itajaí principalmente, né? Apesar de que o caso aí foi em Balneário Camboriú, mas aqui na região é muito comum esse animal. Então, acaba sendo familiar de você ver, mas isso não quer dizer que é um animal que você pode tratar como se fosse um cachorro, por exemplo, né? Tem gente que chega e passa a mão, como a gente viu ali no vídeo, as pessoas se aproximando com crianças, querem tirar foto. Só que é um animal silvestre e, além disso, tem todos esses riscos de doenças que nós mostramos aí na reportagem. Portanto, o ideal é sempre ficar distante e ter esse cuidado, né? Principalmente quando tem filhote, né? Que aí ela vai também ter um instinto natural de proteção e pode se tornar agressiva, pode morder, enfim, pode atacar o ser humano. O ideal é que você permaneça aí numa distância boa desses animais, porque eles têm o instinto natural, né? Então, a gente tem que ficar distante, é melhor respeitar. E nesse caso ali da criança, claro, a criança não tem a noção de que o animal pode se tornar agressivo, né? Mas é importante como um alerta mesmo para todos nós que acabamos vendo e encontrando esses animais diariamente aqui na região. Então, a gente tem que ficar distante.